Com alegria nós nos encontramos para o programa Deus Médico dos Médicos. Você é em sua casa, com sua família. Um programa que nós gostamos de participar e comunicamos às demais pessoas, outras que talvez se distraíram. Por isso, pegue o telefone, ligue e diga, olha, está iniciando o programa Deus Médico dos Médicos. Mas qual o tema que nós temos hoje? É um tema que você já sabe de antemão. Kefir. Você sabe? Eu não sabia. Fiquei sabendo quando vim fazer o programa e vi que é uma beleza. Kefir, probiótico, que são grãos. Nós temos grãos de lactobacillus. Você conhece o iogurte também. Só que aqui nós temos isso em uma quantidade e um efeito muito maior. Porque não só são lactobacillus, mas também há a levedura e que nós colocamos no leite ou outro substrato que produza realmente algo que vai beneficiar o nosso organismo no seu todo. São micro-organismos. Sabemos que temos também outros tipos de alimentação, mas este age em nossa natureza, produz efeitos. Que efeitos? Ah, tudo isso no nosso programa. Vamos ver exatamente o que seja, quais os efeitos, o que produz, os benefícios que temos com o kefir. Vamos ver onde encontrá-lo. Se ouvimos, não constantemente, mas no entanto, ele aí está presente. Vamos ver onde encontrar o kefir. Por isso temos conosco um doutor especialista neste campo, patologista que ele é, doutor Paulo Grimaldi, portanto, de origem italiana, sem dúvida. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Eu que agradeço o convite do senhor e é uma grande honra participar deste programa e compartilhar com os seus telespectadores, com todo o povo que o assiste, que o admira, esses pequenos conhecimentos que nós adquirimos ao longo da nossa vida profissional. Pequenos e grandes conhecimentos, sem dúvida, mas gostaríamos que o senhor nos explicasse um pouco mais o que seja o kefir. Ok. O kefir é uma palavra que vem do árabe, da palavra keif. A palavra keif em árabe quer dizer bem-estar, saúde perfeita, tranquilidade, paz de espírito. Isso que quer dizer a palavra keif em árabe. E daí vem o kefir. O kefir são uns grãos que foram descobertos em tribos na Rússia, nas montanhas do Cáucaso, entre o mar Cáspio e aquela região próxima à Turquia. E eles foram descobertos pela população local. E eles começaram a usar o kefir e a coisa começou a ficar diferente. Aquela região começou a ficar diferente, começou a chamar atenção. Por quê? Porque eles tinham um nível de saúde muito bom e viviam em média 110 anos. Nossa, que beleza. E eles colocavam, são grãos que eles colhiam, a natureza mesmo oferecia, doutor. Exatamente. E eles colhiam e colocavam no leito. Exatamente. Então eles descobriram uma fórmula que eles pegavam os grãos, lavavam, tiravam aquela sujeirinha que tem e aí colocavam junto com leite fresco. Pode ser leite de vaca, pode ser de cabra, pode ser de elefanta, pode ser de camela, pode ser de ovelha e pode ser de búfala. São seis tipos diferentes de leite onde o kefir pode ser trabalhado. E aí ele fermenta. Aí a gente deixa na temperatura ambiente, deixa ele misturado, põe um pano, uma cuba, coloca o leite, meia colher. Não precisa, não necessita colocar imediatamente na geladeira, nada, absolutamente, é temperatura ambiente, é uma colher de sopa de grão para meio litro de leite. Agora, como que é produzido lá? É com leite fresco, com leite assim não pasteurizado, com leite fresco. Então eles pegam o leite fresco e fervem para tirar qualquer batéria, qualquer coisa patogênica ali e já colocam meio litro e uma colher de sopa de kefir. E deixam coberto ali de um dia para o outro, 24 horas. E aí o senhor pode deixar de seis horas até três dias. E aí vai fermentando. Vai fermentando. Nós teríamos quase como talvez um outro produto. Uma coalhada. Uma coalhada. Exatamente. Uma coalhada. A gente teria a matriz da coalhada, aquela colherinha que sempre tem que tirar para outra. Com kefir é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por quê? Porque depois que ele está pronto, e aí o senhor vai provando e ele vai mostrando, ele vai mudando o gosto. Então primeiro ele é meio adocicado, depois ele vai mudando, mudando. Quanto mais fermento, ele vai ficando mais azedo. Mais azedo. Então o senhor dosa do jeito que cada família dosa do jeito que quer. E aí o que faz? Coa aquele líquido. O que sobrar é a semente para o próximo. E o que passar... Pode ser reutilizado. E deve ser. Deve ser reutilizado. Sempre é aquela matriz que deve ser usada. Ah, sempre. E aí aquele que passou para baixo... É econômico então. Muito econômico. Muito econômico. Porque o iogurte tem mais ou menos uma semelhança. Também são lactobacilos, etc. Isso mesmo. Mas nós não vamos reutilizar, né? Exatamente. Esse aqui é para ser reutilizado. E aí o senhor coloca na geladeira. Dura até três dias na geladeira. Pode tomar aquele... Depois de três dias não. Mas até três dias o senhor toma aquele kefir. Ao longo do dia, ou em jejum, qual seria o melhor? Pode tomar até um litro e meio por dia. Um litro e meio por dia. Uma pessoa pode tomar. Quais são os efeitos do kefir? Além de uma saúde, como o senhor já dizia, age sobre o nosso organismo, produzindo efeitos positivos. Muito positivos. Extremamente saudáveis. Primeira coisa e mais importante. É no sistema imunológico. É imunológico. Ele estimula as nossas células de defesa. Eu pensava em intestino, etc. Os nossos leucócitos. Leucócitos. Ele estimula muito. Ah, sim. O senhor sabe que o sistema mais importante, o órgão mais importante do nosso corpo, o sistema imunológico, sabe qual é? Intestino. Intestino, por isso que eu pensava. O senhor sabe como é conhecido hoje o intestino? O segundo cérebro. Ah, tia. Ele é conhecido. Por quê? Porque a vida inteira... Eu aprendi na faculdade que a serotonina, aquele hormônio do bem-estar, ele é produzido no cérebro. Descobriram hoje só 20%. 80% da serotonina são produzidas no intestino, pelos enterócitos, que são as células que revestem o intestino. Então, o senhor precisa ser amigo do seu intestino. Se o senhor não for amigo do seu intestino, o senhor vai ter problema. O senhor vai ter sinais e sintomas. Por quê? Porque o intestino é a porta de entrada de todo o mundo que nos cerca. O intestino. Por isso, um bom funcionamento do intestino. Extremo. E o kefir, ele age sobre o intestino, creio que colocando, vamos dizer, em funcionamento normal. Estimulando, como eu disse, estimulando o sistema imunológico. Então, o senhor tem uma gripe, por exemplo, é uma deficiência do sistema imunológico. Quando o senhor tem a gripe, aquela coriza, as células, os leucócitos, são as células brancas do sangue, são os soldados, vamos dizer assim, do nosso organismo, vão lá, eles vão lá com toda a força para bloquear aquela invasão que está acontecendo de vírus e de bactérias ali. E eles vão, e se a pessoa tiver um estimulante disso, melhor ainda. Melhor ainda. Essa é a primeira ação do kefir. É uma ação anti-inflamatória. Segunda ação muito importante nos nossos dias. Anti-inflamatória, intestino, etc. Bom funcionamento e organismo que funciona bem. Exatamente. Segunda ação do kefir nos nossos dias, cada vez mais importante. O senhor veja o número de cânceres que está ocorrendo em todo o mundo. Não é só aqui, não. No mundo inteiro. Parece que aumentou o número até. Claro. O problema, Dom Fernando, é o seguinte. O câncer começa com uma célula. Uma. Na hora de ela se dividir, ela sofre uma mutação. Essa mutação, pode ser... 1% das mutações são oncogênicas, ou seja, vão originar um câncer. Aí, se for oncogênica essa mutação, ela... Essa célula vai transmitir para as células filhas a mutação inicial dela. Então, o senhor vai ter de uma, o senhor vai ter duas. Dali a pouquinho, quatro. Oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro. E aí não para mais. Portanto, prevenir quando surge logo no início a primeira célula. Todo o câncer. Estirpando. Todo o câncer. Estirparia o câncer. Exatamente. Se o senhor fizer o diagnóstico precoce. Todo o câncer começa com uma célula. E ela, todo o câncer tem um tempo de latência, vamos dizer assim, onde ele só prolifera no local. Por quê? Porque ele não conseguiu ainda ter energia para furar a parede de um vaso sanguíneo. A hora que o câncer penetra um vaso sanguíneo, aí a doença deixa de ser localizada para ser sistêmica em todo o corpo. Porque o sangue circula em todo o corpo. Aí é muito mais difícil. Segunda ação do Kefir, anti-carcinogênico. Tem dois trabalhos feitos por japoneses, um em Osaka e outro em... Não lembro o nome da cidade agora, do segundo. Mas eles mostraram, em experiência de ratos, eles primeiro provocaram o câncer no rato. Sim, sim. E o câncer tinha lá um determinado tamanho. Pegaram duas populações de rato. Para uma eles deram o Kefir, para outra não deram nada. Reduziu o tamanho do tumor, o Kefir, o que tomou o Kefir. Então isso mostrou de uma maneira, assim, absolutamente científica. Ele reduziu. Ele reduziu. E não fizeram experiência também, quando foi logo o início, vamos dizer assim, do câncer? Para ver se estipava ou não, utilizando o Kefir? Não conheço. Porque foi uma experiência interessante que seria... Não conheço. Não, porque... Dar o Kefir antes de começar o câncer. Antes de começar o câncer. Se o senhor me deu uma boa ideia, assim que eu tiver um final de semana, vamos bolar um projeto para fazer isso. Porque vê, logo o iniciozinho já começa a tomar o Kefir e vê qual é o efeito, quais são as consequências. Exatamente. Mas onde encontramos o Kefir, doutor? Porque eu rarissimamente ouvi falar de Kefir. Mas pouca gente ouviu falar. Porque o Kefir, ele é um probiótico. O que é um probiótico? Aproveitando o gancho para compartilhar um conceito. Quando nós comemos uma refeição, o que nós comemos na nossa refeição? Comemos os alimentos. O que os alimentos têm? Eles têm os macronutrientes, que são proteína, gordura e açúcar. Os carboidratos. Então nós temos os macronutrientes. Depois nós temos os micronutrientes, vitaminas e minerais. Para completar a nossa dieta, nós precisamos de prebióticos e de probióticos. Qual que é a diferença? Prebióticos são fibras que ajudam os nossos micro-organismos, porque nós temos uma população de micro-organismos no nosso intestino maravilhosamente grande, que nos ajuda a digerir a infinidade de alimentos que nós colocamos para dentro da boca. Aliás, quero aproveitar... Aí é a importância de termos fibras, comermos, digerirmos alimentos com fibras. Exatamente. Por causa da digestão, por causa do trabalho que será realizado no próprio intestino. Porque o conjunto de bactérias, de micro-organismos que existem dentro do nosso intestino, chama microbiota, microbiota intestinal. E a microbiota... O senhor sabe quando que nós formamos a nossa microbiota? Quando nós nascemos, Dom Fernando. Quando nós passamos pelo canal do parto, nós deglutimos secreções vaginais que vão constituir a nossa microbiota para o resto da vida. E o que acontece com a cesárea? A mãe está privando o filho... De ter esse processo. De ter esse processo absolutamente natural criado por Deus. Por Deus. Não foi Deus que criou a cesárea. Está certo que a cesárea tem sua indicação. É necessária, por vezes. Mas hoje em dia, o que o senhor vê? O senhor vê a mulher seis meses de antecedência, ela já marca a data da cesárea. Ela está fazendo um mal para o filho dela. Ela não sabe, mas ela está fazendo um mal. É isso que a medicina funcional, a medicina moderna, a medicina que veio depois de 2003, quando foi sequenciado o genoma humano, 99% do genoma humano está sequenciado. Hoje a medicina está sofrendo uma revolução. Todos os conhecimentos estão sendo colocados em xeque, porque não são mais os mesmos. Porque agora nós temos a luz da biologia molecular, do genoma. Agora não tem mais erro. Não é a hipótese do catedrático fulano de tal, que falou para contrapor um outro catedrático. Acabou isso aí. Agora vamos ver a experiência de biologia molecular, vamos ver o que é na realidade. Mas temos agora uma reportagem. Vejamos. Dom Fernando, eu estou em Santo André, no ABC Paulista, para conhecer a Rosângela. Ela cultiva grãos de kefir e consome o kefir diariamente. Ela já está aqui nos esperando. Oi, Rosângela, tudo bem? Oi, Priscila, prazer. Muito obrigada por me receber aqui na sua casa. Prazer, pode entrar, fica à vontade. Dá licença. Rosângela, quanto tempo que você consome o kefir? Bom, eu conheço o kefir já faz muito tempo, há mais de 20 anos. Eu voltei a consumir em 2012, em janeiro desse ano. Mas, assim, motivos, problemas de saúde não, mas para beneficiar a minha própria saúde. Não teve uma, vamos dizer assim, algo que tenha influenciado nisso, a não ser a minha própria saúde. Eu pesquisei na internet e vi que o kefir proporciona vários benefícios para a nossa saúde, né? Mas, assim, no seu caso, o que você sentiu de melhora após o consumo? É, melhora todo o funcionamento do aparelho digestivo. Muito bacana. Bom, Dom Fernando, eu conheci a Rosângela pela internet. Ela é, inclusive, doadora de kefir. E ela faz, assim, várias receitas com kefir. Aqui na mesa, por exemplo, nós temos os grãos, os grãozinhos de kefir aqui nesse pote pequenininho. Nesse outro pote, nós temos já ele preparado com o leite. Ele fica semelhante a um iogurte, mas a própria Rosângela me disse que é errado a gente chamar isso de iogurte, porque o nome mesmo disso é kefir. E nessa outra bandeja aqui do lado, Dom Fernando, que parece um patezinho, é o cream cheese de kefir, que é uma delícia, muito gostosinho e é para nós passarmos nas bolachinhas, nos pães. Enfim, é muito bacana mesmo. E esse outro aqui, Dom Fernando, já é o kefir coado. É uma bebida muito gostosa, muito nutritiva, que nós podemos bater aí no liquidificador com uma fruta, um morango, né? Fica bem gostoso mesmo. Bom, Rosângela, eu gostaria que você divulgasse o seu site para as pessoas conhecerem as suas receitas. Pode falar, o espaço é seu agora. Bom, o site para as receitas é www.roxwolf.com.br Lá vocês vão encontrar receitas de kefir, sobremesas, pães, mousse, salgados, para quem gosta. Mas avisando que o kefir, só para informação, ele deve preferencialmente ser comido cru. Por quê? Porque se você cozer, ele vai morrer. Os probióticos, que são os micro-organismos que beneficiam a nossa saúde, vão acabar morrendo. Então, o benefício do pão em bolo é o quê? Deixar macio, dar sabor, tem proteína e outras coisas boas. Mas, preferencialmente, cru, tá? Não cozer o kefir. Então, bom, muito legal. Bom, quem quiser, então, ter acesso às receitas da Rosângela, desse, por exemplo, esse pão maravilhoso, ela fez e ela utilizou o kefir. Esse patê, como nós dissemos agora há pouco, também, né? Esse cream cheese. Então, se você quiser aí de casa ter acesso, é só entrar no site dela. Bom, e agora eu vou encerrar essa reportagem com chave de ouro, né? Experimentando aqui essas deliciosas receitas da Rosângela. Dom Fernando, é com o senhor aí no estúdio. Acabamos de ver, então, a reportagem e saudações fraternas à Rosângela. Todo um trabalho belíssimo que faz, como também tantos e tantos outros no Brasil, quando compreendemos que o kefir não é vendido, ele é doado. Há toda uma filosofia também presente neste produto, vamos assim dizer, nesta realidade do kefir, que é em benefício da saúde do próximo. Que beleza! Vemos a generosidade do coração. Portanto, doutor, que beleza isso, né? Quando nós vemos tantos e tantos que aí estão e que doam, é só fazer o seu pedido, não é verdade? Exatamente, exatamente. E isso é uma característica do kefir mesmo. É de, porque parece assim que o ato de doar já ajuda o kefir a agir na própria pessoa. Há uma disposição interior. É, é uma disposição psicológica, espiritual. Há uma disposição espiritual, disposição espiritual de ajudar o próximo. E nós, nas vésperas do Natal, sem dúvida nenhuma, olhamos o kefir como, vamos dizer, um sinal, uma proclamação do que se realiza entre nós. Aquele que vem, Natal, o Senhor, na gratuidade dele mesmo. Não existe exigência. Não existe, de maneira alguma, algo que nos impeça ou que force. Não, Deus não força ninguém. Deus vem na generosidade do seu coração, do seu amor, da sua doação. E vamos, portanto, ver dentro dessa ótica. E se nós nos colocarmos no interior dessa realidade, sem dúvida, o kefir vai atuar e muito favoravelmente a todos nós, não é, doutor? É verdade, é verdade. Então, um recado também que nós temos aí do Sidney. Sidney, virtualmente, você está presente aqui. Queremos um dia, de modo concreto, real, mas minha saudação a você, mas escutemos o recado do Sidney. Meu querido bispo Dom Fernando Figueiredo. Dom Fernando, quantas vezes, hein? Imaginou, Dom Fernando, quando eu for confessar, o Senhor vai ter que perdoar muitos pecados, que eu prometo e não compareço ao programa. Então, a primeira coisa, a primeira gravação, eu tenho que me confessar com o Senhor. Dom Fernando, se Deus quiser, no início das gravações, agora no começo do ano, eu vou estar aí no programa. Sei que o programa do ano novo já está gravado, mais um ou dois aí, não sei quantos, mas na próxima gravação é a última vez que eu prometo ao Senhor, é hoje. Se Deus quiser, vou estar aí. Parabenizar aí o doutor Paulo por esse tema importante, mas o programa Deus, Médicos dos Médicos, sempre tratou, né, de temas muito importantes. E nós estamos aqui na véspera do Natal, eu gostaria de desejar um Feliz Natal para o Senhor, para toda a sua família, especialmente a Dona Lurdinha, que está lá em Curitiba, que não perde um só programa. Dona Lurdinha, estou com saudade aí daquela torta que a senhora faz. Qualquer hora eu apareço aí, tá bom? E, Dom Fernando, aí desejar um Feliz Natal a todos os telespectadores, as pessoas que assistem o programa Deus, Médicos dos Médicos, nossos amigos, os funcionários da Ultrafarma, né, a equipe aí que produz o programa através da empresa do Pernambuco aí, a Pernas Vídeo, né, a toda a equipe da Pernas Vídeo aí, que eu não vou falar o nome, que são muitos aqui, tomaria muito tempo do programa. E, Dom Fernando, um Feliz Natal ao Senhor e a todas as pessoas, a todo o Brasil, que Nossa Senhora abençoe a todos, e daqui uns dias eu vou estar novamente com o senhor aí no ano novo, dando mais uma mensagem para 2013. E é isso que eu desejo, um Feliz Natal com Deus no coração a todos os brasileiros e que nós tenhamos aí um ano muito bom de 2013. Até o próximo programa, Dom Fernando. E nós esperando sempre a presença do Sidney, desejando a ele, aos seus familiares, aos seus funcionários todos, porque a firma compreende tantos e tantos, não é verdade? Nós desejamos a todos um Feliz, um abençoado Natal. Sidney, venha, apareça, esteja nos nossos programas, estamos sempre aguardando com carinho. O programa Deus Médico dos Médicos nasceu com você, comigo, conosco. Portanto, fazíamos o programa juntos. Um dia, sei que você é muito ocupado, está sempre correndo para cá e para lá, mas felicitações a você e a sua família. E vamos agora ao calculadora, calculadora digital. Vejamos. Tem aqui uma companhia muito especial. Tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Vani. Vani mora onde? Eu moro em São Paulo, São João Clímaco. No bairro de São João Clímaco, é zona? Zona Sul? Zona Sul. Zona Sul de São Paulo. Vem sempre a Ultrafarma? Sempre, sempre. Normalmente, uma vez por mês ou mais? É, uma vez por mês, porque eu compro já o remédio para minha mãe, então eu levo para um mês e depois volto novamente. Como é que chama a mamãe? Luzia. Dona Luzia, um beijo no fundo do seu coração, que Deus abençoe sempre. Vani, posso ver a economia que você está fazendo aqui hoje? Pode, pode. Olha, aqui. Gosta de promoção? Oh, nossa. É sempre bom. Eu estou vendo que tem promoção aqui. Leve 3 e pague 2. Leve 3 e pague 2. Deixa eu colocar aqui, preciso colocar os óculos, porque o preço é tão pequenininho. Quer mandar algum recado ao nosso Sidney Oliveira? Ah, depois eu mando. Ó, essa aqui é a promoção. Leve 3 e pague 2. De 61 e 26, de 61 e 26, por 21 reais e 46 centavos. 21 e 46. Aqui são iguais, não é isso? São. São duas vezes a mesma promoção. Três vezes? Ah, então são três vezes a mesma promoção. Né? Quer ver uma coisa? Olha só. Você pagaria, Vani, 61 reais fora daqui, nessas três caixas. Nessas três caixas. Você está levando nove caixas pelo valor que você pagaria nessas três caixas fora. Isso mesmo. É ou não é impressionante? É impressionante mesmo. O preço que facilita bastante, né? A vinda da gente aqui comprar. Isso é muito bom. Três vezes a promoção de 61 e 26, por 21 e 46. Aqui é tudo igual? É tudo igual. Tudo igual para a Dona Luzia. Olha, fora daqui, a Vani pagaria 47 reais e 62 centavos. 47 e 62. Vai pagar 18 reais. Uma economia bem maior do que 50%. São quantos? Dez. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, olha, aqui é fácil. Você pagaria 476. Daria para pagar 476? Não, não, não. Não daria, não. Não teria como, né? Não, não. Porque ela já toma remédio do Alzheimer, que já é um preço também exorbitante, né? Então, aqui me facilitou bastante. Economizei bem, né? Com certeza absoluta. E toda a economia é bem-vinda, né? Nossa, e como? E você tem um sorriso tão bonito, tão simpático, conte sempre com a Ultrafarma. A gente adora cuidar de você e da sua família. Obrigada, muito obrigada. Então, olha aqui, ó. Dez medicamentos desse aqui, dez caixas e três vezes essa promoção. Sabe quanto a minha querida Vani economizou? Vou fazer um suspense. Antes, eu quero lembrar você. www.ultrafarma.com.br 0 operadora 11 5591 1466. Nas compras acima de cem reais, medicamentos com selo dourado, frete é grátis para qualquer lugar do Brasil. E suas compras podem ser parceladas no Visa e no Mastercard em até três vezes. Vani, está preparada para a sua economia de hoje? Oi, e como? Aqui, no que eu estou mostrando, nessa cesta que o Márcio mostra para todo o Brasil, Vani economizou... R$ 415,00. Oh, que maravilha, não? Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Então, aproveite e mande então aquele recado que você queria mandar no final para o Sidney. Ah, um abraço. Um abração mesmo, de coração. É, coisa boa. Está aqui a Vani. Você também faz parte da nossa família? Tudo que você precisava hoje encontrou? Encontrei, tudo, tudo. E a qualquer momento a gente volta fazendo economia. Ultrafarma está no coração da gente. E nós, então, queremos agradecer de coração ao doutor Paulo Grimaldi, na verdade. Ele que está aqui conosco. Há alguma contraindicação para o kefir, doutor? Só para nós conversamos tanto, vimos os aspectos positivos realmente, mas há alguma indicação não positiva? Ah, sim. Quando a pessoa tem intolerância à lactose. À lactose. É, porque como ele é baseado numa fermentação do leite, e o leite é cheio de lactose, então não é aconselhado para pessoas que têm intolerância à lactose. É. Agora, todos os outros, outro efeito, outra contraindicação é pessoas que têm hepatopatia, porque o kefir produz o etanol, e o etanol pode atacar o fígado. Então, na realidade, são duas contraindicações. Primeiro, intolerância à lactose. Segundo, se o paciente for um hepatopata, de sofrer do fígado. Aí não convém ele tomar o kefir. Intolerância ou... Intolerância ou doença hepática. Ou doença hepática, né? Doença hepática. Portanto, nós vemos aí algumas consequências que não são positivas. Mas creio que, em geral, sem dúvida nenhuma, veja como o iogurte hoje é tão comum entre nós, não é verdade? Assim também nós vamos ver o kefir, probiótico, tão benéfico à natureza e, de modo particular, agindo sobre os nossos intestinos. Portanto, repelindo os males que podem adivir a porta de entrada de tantos e tantos males. Mas nós queremos, de novo, agradecer ao doutor Paulo Grimaldi. Esperamos tê-lo, vê-lo aqui entre nós em outros programas. De modo particular, nós vimos todo o seu conhecimento sobre o quê? Sobre o câncer. Ele tem um conhecimento muito grande. E nós gostaríamos de ter alguém que nos falasse sobre a prevenção ao câncer. Seria excelente um programa neste sentido. E nós agora convidamos você, a todos, para a nossa oração. Desejando a todos uma abençoada festa de Natal. Um Natal abençoado no poder, no agir do Senhor em sua vida e na sua família. Vamos à oração, vamos à gruta, elevar nossa prece e pedir a intercessão de Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos. E agora, a oração de Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos, com o Bispo Dom Fernando Figueiredo. Queremos pedir as bênçãos de Deus para você, para a sua família, na intercessão de Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos. Por isso, é o Senhor que derrama em nossos corações a sua bênção. E pedimos que Ele abençoe todos esses que aqui estão representados nos seus pedidos e súplicas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E nós nos dirigimos à querida mamãe, Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos, e dizemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nos dirigimos à Mãe, Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos, rogai por nós. Lembrai-vos, ó doce Mãe, Nossa Senhora dos Aflitos, que nos foi dada por Jesus para nosso amparo e proteção. Cheios de confiança na vossa bondade, nós imploramos ao vosso auxílio. Socorrei a mim e àqueles pelos quais eu rezo. Por todos que nos acompanham, seus familiares, as súplicas que estão no coração de cada um de nós, deles, ó Maria. Mãe querida, Senhora dos Aflitos, acolhei benignas as nossas súplicas, dignai-vos atendê-las. Estendei sobre nós a vossa intercessão, voltai para nós, vossos olhos misericordiosos. Coração de Jesus crucificado, fonte de amor e de perdão, tende piedade de nós. Ó Virgem, Mãe dos Aflitos, protegei todos nós e estendei vosso manto sobre mim e minha família. Ó Maria, ó Maria, Virgem gloriosa e bendita. Amém. E a Nossa Senhora que intercede por nós, intercede por você e as bênçãos de Deus para todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Como é bom nós nos encontrarmos, orarmos, estarmos unidos a Deus na intercessão da Mãe. Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos, é ela quem intercede por todos. Nós nos encontraremos próximo domingo, às 10 horas, programa Deus Médico dos Médicos. Até lá, se Deus quiser. Pessoal, já estou aqui vendo outra receita. Cada uma mais fácil e saborosa do que a outra. E você já conhece? Deus Médico dos Médicos. A prevenção das doenças através dos alimentos e da fé. Esse trabalho aqui foi preparado com muito carinho, pelo nosso querido Sidney Oliveira e pelo Bispo Dom Fernando Figueiredo. E a intenção é trazer um equilíbrio para a sua vida, para a sua alma, para o seu coração, mais sabor na hora da sua alimentação. E tem cada receita muito fácil e muito simples. Conheça ainda hoje Deus Médico dos Médicos, a prevenção das doenças através dos alimentos e da fé. Garanto que é o melhor presente para o seu fim de ano. E para quem você gosta também. Um detalhe importante, toda a renda com a venda desse livro será revertida para as obras sociais da Diocese de Santo Amaro. O livro Deus Médico dos Médicos está à venda nas livrarias de todo o Brasil. Conheça ainda hoje. Para lembrar a hora certa do remédio, ou fazer uma canja bem quentinha. Para refazer o curativo, ou levantar no meio da noite, só para ver se está tudo bem. Para dar um beijo para sarar ou dizer que vai passar. Para sempre dizer saúde. Nós queremos estar sempre por perto. Porque não existe nada que deixe a gente mais feliz do que cuidar de você. Ultrafarma. Está no coração da gente.